Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Espaço Laser. A gente avaliou o ativo no mesmo período do ano passado. A gente tem a operação de depilação a laser, se não me engano a maior do Brasil, está disparada, diga-se de passagem. A distribuição de lojas, a gente vê na tela, justamente para dar uma ideia do tamanho da operação. Tivemos algum aumento desde o mesmo período do ano passado. A divisão na sequência por franquias e maturação de lojas, a gente vê que o nível de lojas em maturação teve uma forte redução, se não me engano atingindo algo próximo de 23%. As análises anteriores ajudam a compreender como a gente chegou até aqui, especialmente a da IPO. Nesse trimestre, o novo CEO que tinha entrado no mesmo período do ano passado, completando um ano. O operacional financeiro mostra forte melhoria, mas olhando mais a fundo, deixa algumas questões ali, inclusive questões ali que não ficam muito bem respondidas, mesmo depois de avaliar mais a fundo. Além de indicar que foi trocada a estratégia anteriormente de desconto, então eles estavam dando bastante desconto para atrair o cliente para dentro da operação, isso a gente viu representado na margem bruta, sendo afetado diretamente no mesmo período do ano passado, pelo financiamento de clientes, que agora começa a afetar mais fortemente o PDD, a provisão para duvidores e duvidosas, e perdas, como a gente vai ver lá para frente, e que tem efeito negativo retardado quando é o caso, ou seja, demora para afetar negativamente a operação. A gente viu algumas operações financeiras atrapalhando a operação principal de empresas, justamente porque no começo você tem um aumento, uma melhoria nas vendas, porque você está financiando o cliente, e eventualmente quando não consegue fazer essa avaliação de crédito, de risco de crédito um pouco melhor, você acaba vendo esse efeito negativo começar a encavalar lá para frente na operação. A evolução do preço desde a última análise, um delta abaixo, um pouco mais baixo do que a gente via no mesmo período do ano passado, como a gente vê na tela. Passando ao do diligence, a gente vê uma continuidade da estagnação do System Wide Sales, das vendas no sistema como um todo, o faturamento bruto, o que claramente não é um bom sinal. Aqui vale mais uma abertura, onde a gente vê justamente a mensuração do System Wide Sales, das vendas gerais ao lado do Same Store Tickets, então ao invés de fazer pelo faturamento, eles estão aqui medindo, eles colocam lá embaixo o Same Store Sales, mas aqui eles estão medindo e mostrando claramente o aumento do número de vendas em volume versus o número de vendas em faturamento, o que eu não acho que é muito... a melhor forma de mostrar isso, o que significa dizer justamente que eles medem o volume, não as vendas nesse caso aqui, o Same Store Sales está escondidinho em uma frase ali embaixo, não escondidinho, mas menos evidente, aparentemente tentando mostrar uma evolução, grande parte dela por ações promocionais, como a gente vê ali pelo pontilhado, que é o 100 ações promocionais. Receita líquida com crescimento de 10% year and year, versus o mesmo período do ano passado, 13% quando eu falo semestral, com melhoria da receita líquida por loja, que eles não mostram mais nem, mas teve um delta melhor ali, se você fizer a conta, receita líquida versus loja, você vê que teve um nível de evolução, o que é mais do que natural, verde justamente a menor quantidade de lojas em maturação. E aqui começa justamente a mágica, a gente tem um aumento agressivo na margem bruta, dada justamente a redução dos descontos, uma vez que a estratégia aparenta ter mudado, para financiamento dos clientes, e não mais desconto para as clientes. A evolução no EBITDA ajustado é ainda mais agressiva, e é algo que não é muito comum, sem mudança revolucionária na operação, o que justamente me levou a ir atrás de aberturas, para explicar o ocorrido. A abertura inicial do EBITDA ajustado, mostra um forte não recorrente, se você considerar um EBITDA ali, saindo de 50 milhões, você tem aquela redução de 10 milhões, então você teria um EBITDA saindo ali de 40 milhões, você tem 16 milhões que é não recorrente, é algo bem relevante para a operação como um todo. Outro ponto que chama a atenção é a inexistência desse mesmo recorrente no mesmo período do ano passado, incluindo o semestral, então você tem fortes não recorrentes nesse período e nesse semestre, mas não no mesmo período e no mesmo semestre do ano passado, sem o qual a margem justamente do trimestre iria para 16,75%, não os 23% e alguma coisa colocados, acho que era 23% ou 28% alguma coisa assim. Ainda uma evolução muito positiva, mas menos fantástica do que o apresentado. Eu procurei a abertura do que seria despesas não recorrentes ali no release e no ITR, e não encontrei absolutamente nada de abertura, justamente por isso eu fui dar uma olhada na abertura das despesas, para ver se eu conseguiria derivar de lá o que seria não recorrente, para ver se alguma coisa ali me mostrasse isso daqui deve ser ou não recorrente, alguma matemática ali me levar a se encontrar exatamente de onde vem o valor. Os dados são semestrais que tem disponíveis no ITR, no que tange abertura de despesas, mas ali a gente acha outros de 11,2 milhões sem abertura, e o mais relevante, o aumento da provisão para devedores duvidosos e o início da contabilização de perdas efetivas de crédito. A gente vê ali em valores bem relevantes, dado um EBITDA rodando ali pelos 50 milhões, 50, 56 milhões. Isso mesmo ajustado. Isso acaba explicando grande parte da melhoria do resultado, com maior volume de vendas sem descontos, e se mostra ainda mais evidente pelo aumento no contas a receber. Quando a gente pega ali no balanço o contas a receber, a gente vê um aumento de aproximadamente 24%, o que mostra claramente que a operação está financiando mais agressivamente o cliente, e ao contrário de dar muito desconto. Ao invés de eu dar desconto, eu acabo dando prazo para justamente atrair o cliente para dentro da porta. Faço às vezes um preço casado com a minha operação, mas dou ali um pagar em X vezes. Nesse momento, vale dizer que eu não tenho nada contra financiar a cliente, mas se feito de forma incorreta, acarreta acúmulo de perda futura, não vistas de forma clara nos informes financeiros da empresa, neste momento, até que seja tarde demais. Não são poucas operações que a gente vê um encavalamento na tentativa de operar a parte financeira, financiando o cliente, criando gestão financeira, operações de financeira, crediário, que acaba tendo um dano agressivo no futuro. A inadimplência, como a gente vê na abertura, não parece agressiva, mas a proporção de financiamento do cliente para o tamanho da operação é. A gente vê que o tamanho, só para ter como base a receita líquida do ano de 2022, se a gente vê ali o cliente a receber, contas a receber de clientes em aberto, a gente vê o tamanho daquilo ali versus o tamanho da operação. Isso pode causar forte dano, porque mesmo tendo um percentual pequeno daquilo não vingando, quando eu tenho ali EBIT na trimestral na faixa de 50, 40, 60 milhões de reais, esse dano pode ser agressivo, como a gente viu, por exemplo, nesse semestre, demonstrado lá pela abertura das despesas. A alavancagem tem melhoria considerável. A gente vê aí em 3,1 vezes nos meus cálculos, eu fiz e refiz e refiz 300 vezes os cálculos, porque eu não consegui entender como é que estava tão diferente, e coloquei a base na tela para quem quiser. Então, se você parte da receita líquida, da receita líquida, não, do EBITDA de 2022, colocado aí na tela, e você ajusta ali para ter os últimos 12 meses do primeiro trimestre e os últimos 12 meses do segundo trimestre, você vê que o cálculo ali, dívida líquida sobre EBITDA, deveria dar, pelo que eu fiz a conta, e novamente, fiz 300 vezes, está aí na tela, tanto o colocado pela empresa, quanto o que eu coloquei. De qualquer forma, quem quiser, está aberto aí para fazer o cálculo de novo, é sempre possível que tenha acontecido erro, então, coloquei justamente de onde veio, de onde vieram os números na tela. De qualquer forma, essa melhora na alavancagem, sendo o meu número, ou o número da empresa, muito por uma melhoria no EBITDA dos últimos 12 meses, que tem ali toda uma questão de não recorrentes comentados, e não propriamente pela redução agressiva no endividamento. Então, se aquela questão ali do não recorrentes fizer sentido, ótimo, agora, se não fizer sentido, eu começo a afetar não só a qualidade operacional que eu vejo na operação, mas também a alavancagem que eu estou vendo demonstrada. Finalizando, a empresa mostrou a forma como vê o negócio na estruturação, o business dela, na estruturação do IPO, e deu um bom indicativo de para onde viam os negócios indo com a debandada. A gente teve lá uma venda de ação secundária considerável, de qualquer forma explicada no vídeo do IPO. A gente teve agora o que parece ser a troca de descontos por financiamento mais forte de clientes, que parece arriscado, dado que acaba nubando a situação real da operação no curto prazo e jogando grande parte do sucesso da operação para uma resolução desses créditos no longo prazo, no médio e longo prazo, e sem clareza de algumas aberturas de fatores influentes nas contas, como, por exemplo, aquele não recorrentes ali que passa uma impressão de melhora considerável. Teve melhora de qualquer jeito no EBITDA, mas passa uma impressão de melhora muito acima no EBITDA do que se a gente tivesse alguma capacidade pelo menos de avaliar o que seriam aqueles não recorrentes. Isso dito, não tenho interesse na operação e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente segue as análises aí. Valeu galera, beijão!